Fala, fala pessoal, aqui é o X Games, estou com mais um vídeo gente, então bora lá com mais um vídeo de Brawl Stars rapaziada Vou mostrar aqui pra vocês o Brawl Cromático, meu segundo Brawl Cromático, que é o Belly Então rapaziada, se você é novo canal, vai deixando seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as notificações rapaziada Então bora lá né, vou mostrar aqui no Caça Estrela, o modo que eu sou mais acostumado a jogar Ok, vamos lá pessoal, primeira partida, vou jogar aqui com o Brawl Cromático, o segundo Brawl que eu ganhei na sorte rapaziada Nunca imaginei que eu ganhava o segundo Brawl Cromático, que é como se fosse um Brawl lendário Só que o Brawl Cromático, ouvi dizendo que é mais melhor do que o lendário né, muitas pessoas falam Um amigo meu falou que o Brawl Cromático é mais melhor do que o lendário É, o Brawl Cromático é muito melhor rapaziada, eu tenho um Brawl Cromático que é o Belly é melhor O próximo vídeo anterior que eu fiz foi do Belly, o anterior lá do primeiro Brawl Cromático Primeiro né, vamos lá né, estamos ganhando aqui disparadamente né, estamos naquele pique já, estamos bem naquele pique Eita, é só ruxar junto galera, o segredo é ruxar junto, o conselho do amigo Arthur meu, que ele me deu É uma boa dica, é só só ruxar junto, se quiser levar os caras mano, nesse modo aqui você tem que ruxar junto Se vocês ruxar sozinho, vocês vão ficar em desvantagem né, porque o outro cara vai estar com o time e você vai estar sozinho Eu dou uma dica pra vocês rapaziada, que quer subir muito troféu nesse modo aqui, vocês ruxa junto com seu amigo Uma dica bem essencial, que vai ajudar muito você a matar os adversários Ruxa junto com seus amigos do time Senão vocês não vão conseguir galera, se vocês não ruxar junto O modo aqui é muito legal, esse modo aqui é o mais fácil que tem pra subir troféu né Vocês querem saber o modo que subir troféu, esse é um dos melhores né Tem um caça também de sobrevivência também, que é o melhor Esse aqui é um dos segundos melhores pra subir troféu E tamo ganhando, o primeiro já vamos ganhar de boa Primeiro Já era, os caras não tem nada mais a se fazer não, os caras já perderam já, não tem mais nada a se fazer É nóis rapaziada, é nóis Primeiro Ok pessoal, vamos lá pra uma segunda partida De Brawl Stars né Vou testar aqui o Belly O Belly tá no rank 6 ainda, não tá numa classe alta Tão no poder 1 ainda É que eu peguei ele quase esses dias rapaziada Ele é muito novo, meu bro é muito novo que eu tenho E eu não consegui upar ele ainda Nossa Anitta muito boa rapaziada, toma cuidado com essa Anitta aqui né, fica ligeira Ah rapaziada, preciso de falar pra vocês gente Dá uma passadinha no canal, um canal parceiro aqui que eu vou deixar na descrição né, os canais parceiro Nosso que é o BruiDragoRose E o Gustatinho rapaziada, dá uma passadinha no canal desses caras aí que Pra fortalecer né, pra ajudar os manos a subir junto com nós né, crescer alto Dá uma passadinha no canal desses caras aí rapaziada O link vai tá na descrição Vamos ganhar de novo galera, vamos ganhar de novo, na suavidade Vamos levar mais uma vitória Boa, caramba mano, eu deixei o cara, o cara tava miado Eu acho que esse cara que eu matei tava miado mano, o cara morreu com um tiro só Faz sentido, mas pelo menos eu levei 30 a 15, vamos lá pessoal Não deixa os caras virar não Não deixa os caras virar não, agora eu não posso morrer porque eu tô com muita estrela Senão vai ser vantagem pros mané né Não posso morrer agora Sai daqui, sai daqui mano Nossa, quando vocês não estivessem perto o cara teria me matado mano O moço morrer não pessoal Eu morrer agora já era mano, perdeu muito ponto Já era, só segurar nós já levamos, nós já ganhamos Nós já ganhamos, relaxa, relaxa time Relaxa, relaxa, nós já ganhamos Yeah Ok, vamos lá, ótima partida né Vou testar aqui com vocês o belly O bro cromático né, segundo bro cromático Mil que eu peguei né Eu peguei abrindo caixa pessoal Eu peguei os dois na sorte Peguei os dois abrindo caixa Que eu peguei esses dois Nossa hein, os cara Eu acho que esse aqui não vai perder pessoal hein Os cara joga meio entronzado Os cara joga meio junto também Os cara tão jogando aqui em nós Os cara tão jogando em equipe Como eu falei pra vocês rapaziada Vocês tem que jogar muito em equipe galera Vocês tem que ruxar junto pro adversário Você não pode deixar o seu amigo ruxar sozinho no cara Vocês tem que ir pra cima junto Se não Vocês não vão conseguir galera Matar um cara só com um sozinho né Você contra ele Vocês não vão conseguir Só se o cara for do rank de troféu baixo Mas se for de troféu médio e alto Vocês não vão conseguir Vocês tem que ruxar junto Por exemplo, se um cara for pra frente E estiver matando o cara Vai pra cima Sem dó Vai pra cima Vocês tem que ruxar junto Eu sei o qual é o plano É o plano desse modo Eu não sabia disso Um amigo meu que me falou Um Arthur Um amigo parceiro meu Que joga comigo aí Que me falou Um parceiro do clube Vocês tem que ruxar junto rapaziada Vocês não podem ruxar sozinho Esse modo aqui é uma dica Eita Eita mano O cara que foi ruxar sozinho Se fudeu Se fudeu gostoso mano O cara foi ruxar sozinho E se danou Por que não foi ruxar junto Com o time mano Isso que eu falo rapaziada Não vale não Ruxa junto É uma dica que eu estou dando Ruxa com os parceiros Boa Ganhamos ainda Ganhamos Então pessoal O vídeo foi esse galera Se você gostou do vídeo Não deixe seu like Inscreva-se no canal Fui O próximo vídeo é nóis Falou Tchau 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 Tchau